No ano que vem, o orçamento nas áreas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vai ser recorde. São mais de 40 bilhões de reais. Para as famílias de baixa renda, vão ser destinados 3 bilhões de reais para a compra de imóveis novos pelo programa Minha Casa Minha Vida.